E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, estou sempre aqui trazendo as novidades do Meio Sertanejo com todo carinho e sem enrolação. Só peço seu like no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito ainda, pra ficar sempre por dentro das novidades sem enrolação, então bora lá. E olha só galera, hoje foi o dia do Gustavo Lima gravar alguns comerciais ali pras suas marcas, né? Ele é o próprio garoto de propaganda, não seria diferente, né? Quem tem uma imagem igual a do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, com certeza iria usar a seu favor, né? É um dos casais mais famosos com certeza do meio artístico no geral no país. E olha só, teve gente aí ficando com inveja de uma pessoa, passando produtos ali no embaixador sem camisa. Será que a Andressa fica brava com isso? Brincadeira essa parte galera, é claro que faz parte do trabalho do cantor. Confira aí como foi esse ensaio e me digam o que vocês acham sobre isso. Durante a noite, realmente uma pancada bebê é um perca, disponível no site. Obrigado. 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 Obrigado.